Música Estamos de volta com mais agronotícias segunda edição. O programa Manancial Vivo foi criado pela Prefeitura de Campo Grande em 2010 para a recuperação e conservação da bacia da região. E os resultados já são impressionantes. Acompanhe. Há oito anos a Prefeitura de Campo Grande criava o programa Manancial Vivo com os objetivos de identificar, caracterizar e propor ações necessárias através da elaboração de projetos que visam a recuperação e conservação da região. O projeto contou com o apoio do programa Água Brasil, que tem como parceria o Banco do Brasil, WWF Brasil e a Agência Nacional de Águas, que passaram então a atuar no engajamento de produtores para a recuperação da bacia do Guariroba em áreas de preservação permanente e reserva legal, com a adoção de práticas de conservação de água e solo, sendo os produtores contemplados com pagamento por serviços ambientais ao adotarem as práticas recomendadas. Atualmente, mais de 300 mil pessoas foram beneficiadas, direta e indiretamente, na bacia hidrográfica. O Guariroba é responsável pela metade do abastecimento da capital de Mato Grosso do Sul. A bacia tem 36 mil hectares, com 65 propriedades rurais que trabalham com a criação de gado e florestas. E tem também lá na região as pastagens exóticas. A grande importância disso é o município, a gestão municipal, incentivando, investindo e fazendo a mudança da educação ambiental dos produtores rurais, dos proprietários rurais, para que eles encarem também que eles produzem água para todos os cidadãos da nossa cidade consumi-la. Então, todo o trabalho de preservação, de revegetação, de recomposição de matas ciliares, de fazer com que as pastagens sejam terraciadas, que tenham todos esses trabalhos que são financiados hoje pelo pagamento de serviços ambientais, se incorpore ao dia a dia de todos os proprietários e de a conscientização de todos os cidadãos da nossa cidade também, que isso é um investimento na preservação do bem fundamental para nós, que é a água. O secretário municipal de meio ambiente e gestão urbana, José Marcos da Fonseca, ainda destacou sobre o programa produtor de água, que remunera, orienta e incentiva produtores rurais da região de Campo Grande, quanto à preservação. Nessa primeira fase, nós estamos atingindo cerca de, em números redondos, cerca de 1 milhão e 500 mil reais, dos quais, beira de 800 mil reais, nós pagamos dentro do ano de 2017, com a recuperação de todos os trabalhos necessários e de todo o investimento que foi repassado da ANA para o município de Campo Grande. Esse projeto é fundamental porque, finalmente, temos uma agenda positiva em que a gente consegue se juntar para fazer o bem e ser remunerado por isso. Então, o que a gente tenta no nosso município, que já é exemplo nacional, inclusive, com o produtor de águas, que se iniciou aqui no Sindicato Rural de Campo Grande, junto com os produtores, foi procurar, sim, todos os órgãos ambientais, está aqui a WWF fazendo um belo trabalho, os órgãos de governo, a Prefeitura de Campo Grande, para que a gente pudesse, sim, fazer os projetos que dessem certo, remunerar o produtor para fazer essa sustentabilidade real, que é entrar na propriedade, fazer as intervenções necessárias. Não são só dentro da propriedade que as intervenções se fazem necessárias, mas nas estradas vicinais, na beirada delas, em comunhão com a Prefeitura. Então, isso é fundamental. Não é um sistema fácil. Existem vários órgãos envolvidos, o sistema ambiental com o produtor rural é um sistema delicado, mas a gente tem que dar o exemplo, o bom exemplo, e está funcionando muito bem. O pecuarista Claudinei Pecóis tem 200 hectares de terra perto da bacia e trabalha com a criação de aves ornamentais, gado e florestas. Pecóis, também presidente da Associação de Recuperação, Conservação e Proteção da Bacia do Guariroba, ressaltou a importância da produção sustentável. Com certeza absoluta, a gente pode produzir, você pode ter sua propriedade rentável, mas cuidando do meio ambiente, porque o meio ambiente, o que você faz para ele demora muitos anos para poder se recuperar. O que você tirar uma árvore, para matar uma árvore, você demora 10, 15 minutos. Mas para que você plantar essa árvore, para ela vir, é 5, 8, 10 anos. Então, demora muito, demora muito tempo. Imagine uma mata ciliar, imagine 200 hectares para ser recuperado de mata ciliar. Isso não vai ser do dia para a noite, vai ser um trabalho árduo, que a RCP começou a fazer agora, junto com os produtores rurais, junto com os parceiros de recuperação. Então, nós acreditamos que nos próximos 10 anos, nós temos trabalho de recuperação lá na área. Com tantas tecnologias e informações disponíveis, atualmente, sabemos que é possível produzir e conservar ao mesmo tempo. Que hoje, o mercado internacional exige uma boa produção sustentável e, cada vez mais, é possível perceber a preocupação do produtor rural em se encaixar nos modelos de sustentabilidade. O nosso entendimento é que essa dicotomia, ou conserva, ou produz, precisa ser derrubado. Então, esse conceito, ele não é um conceito único. É possível, sim, hoje, produzir com conservação. O modelo do Guariroba mostra isso. E a expectativa é, realmente, que esse discurso extremo, ele deixe de existir e que, de fato, haja o diálogo para que a gente possa agregar os aspectos ambientais, os ativos ambientais no contexto da produção e, assim, trazer os benefícios, não só para o produtor rural que produz, mas também para a sociedade que se beneficia desses serviços ambientais. Nessa semana, eu participava das discussões sobre a lei do Pantanal. E, por incrível que pareça, os discursos, tanto das ONGs, quanto dos produtores rurais, em especial os produtores pantaneiros, era um discurso focado na conservação. Então, eu acredito que esse discurso, ele vai, sim, liderar as discussões, os modelos. E eu não vejo aí distorções ou discursos distintos. Eu acredito que os produtores, de um modo geral, aqueles produtores que têm um relacionamento, principalmente os que têm relacionamento com a terra, esses, sim, eles querem conservar. E esses são, sem dúvida, a grande maioria dos produtores que tem por aí. O desafio é mostrar para o setor produtivo de que, sim, é possível conservar produzindo e mostrar para o setor ambientalista que, sim, é possível produzir conservando. Essa é a questão. Com os trabalhos de preservação e conservação desde 2010, houve um aumento da oferta da água, abastecendo mais de 41 mil pessoas em Campo Grande. 107 hectares já foram restaurados e 89 mil mudas foram plantadas. Dos 23 pecuaristas que vivem na região, estão utilizando práticas sustentáveis de produção e 15 produtores recebem pagamentos por serviços ambientais. Estas são algumas das ações realizadas, mas ainda faltam 210 hectares, a margens do Guariroba, a serem recuperados. Sol com negros.